A CIDADE NO BRASIL Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Tenho pressa de viver Que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada salta ao pano, ruma ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não me prestem Nem marés que não convenham Nem forças que me molestem, correntes que me detenham Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca ninguém as venceu Com licença, com licença, que a barca se faz ao mar Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar Com licença, com licença, com rumo à estrela polar Venho da terra assombrada do ventre de minha mãe Não pretendo roubar nada, nem fazer mal de ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci Se inscreva no ato de que nasci